Nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês o guia de upskill pra vocês saberem como é um Kaiser sem estar com suas skills do nível 5. Será que ele só vai jogar com 40 livros? É, ele não só joga com 40 livros não, tá? Ele é um personagem relativamente barato, ele lembra muito o Afrodite Divino, então vai aumentando exponencialmente. Não é aquela coisa que você deixa um skill com o mínimo recomendado e ele melhora muito, igual ao caso de um cano de gêmeos, né? Que começa a jogar com 1, 4, 5, 1, que aí ele já fica recomendado. Não, Afrodite Divino, pra quem pegou essa barba do Afrodite Divino, já viu que você pode aumentar aí os skills dele exponencialmente. Ele vai melhorando aos poucos na medida que vai elevando as suas habilidades. E como ele trabalha com DPS, obviamente ele também vai trabalhar aí com aumento de dano conforme vai evoluindo as suas habilidades. Mas a gente sabe que não precisa estar nível 5 pra ele virar Game Change. Então nesse vídeo vocês vão conhecer tudo sobre o guia de upskill do Kaiser de Leão, que a gente consegue identificar aqui no servidor chinês. E que o Dan também conseguiu traduzir aí pra gente, já que aqui eu só consigo ver o level 1, level 2 e level 5. E usei o guia também do Dan pra ver os levels 4 e level 5, beleza? Então vamos lá. Começando aqui pra sugestão então mais barata. Mas antes de sugestão mais barata, aquele resumão das habilidades do Kaiser de Leão. Beleza? Então aqui ele vai atacar, tá certo? E o Gold vai dar assistência. Aqui esse numeral aqui atrás. 2 a 5 é a quantidade de ataques extras que o Gold pode dar. E aqui de 30 a 60% é a probabilidade de ataques extras que o Gold pode dar. Então começa com 30% até 2 ataques extras. 60% até 5 ataques extras. Aqui é o dano que o Kaiser vai causar, que não importa tanto inicialmente, beleza? Aqui é uma skill que só aumenta o dano do Kaiser, tá certo? Então começa com 60% vezes 3 e vai até 100% vezes 5. Ou seja, vai aí de 180% a 500% de dano. E é o que vai mudar além dos efeitos seccionais. Que é remover todos os controles das unidades invocadas. E todas as unidades invocadas atacarem também. Inclusive se o Gold já tiver falecido, as outras unidades invocadas também vão atacar. Não precisa do Gold estar vivo aqui pra usar essa skill. Você tem que ter outras unidades invocadas. Igual o Fantasma do Cannon, por exemplo, tá bom? A sua skill 3 é a skill que vai ter os status do Gold, beleza? Que é o tanto de cópia dos status do Gold vai ter referente ao Kaiser. Ele começa com 70% dos atributos do Kaiser e que é 100% dos atributos do Kaiser que o Gold vai ter. Então é isso. Aqui também é o level das suas habilidades, que ele tem 3 habilidades. A primeira habilidade dele, que é o Agarra, né? Que ele vai acertar o inimigo. Ele começa com 50% de dano e pode dar até 2 ataques extras, beleza? Aqui ele dá o Weave, que vai arrancar 6% do PV do inimigo e não pode causar mais do que 200% do PV de ataque, né? De dano que o Gold poderia causar. E aqui ele vai poder dar assistência para as outras unidades invocadas. 70% de probabilidade e pode dar até 2 assistências. Então essa aqui é uma skill com bastante efeito, a skill 3 deles se tornando também uma das principais habilidades do Gold. E para fechar temos a última habilidade, que é o que o Gold ataca o Kaiser cura e quando o Kaiser atacar o Gold cura, beleza? Aqui também é o dano que eles vão se curar, beleza? Aqui é o 20% que cada um cura no level 1, chega a 50%. E esses 10% aqui é o tanto de shield que pode gerar quando a vida estiver no máximo. Começa com 10% e chega a 30% caso cure com a vida máxima, vira shield. E para finalizar temos também aqui esses 5% e 2 aqui. Esse daqui é o buff de aumento de dano das unidades invocadas vai receber para cada unidade invocada. Então você pode receber até 2 vezes buff, ou seja, se você pode ter um limite de 2 ou mais, você pode aumentar 10% do dano de todas as unidades invocadas. Sendo que no level máximo, você pode ter o buff de 10% para até 5 unidades invocadas. A gente sabe que o Isaac coloca 4, o MDM consegue colocar até 6, então tem esse teta aí de até 5 buffs de 10%. Então feito esse resumão, vamos agora conhecer as sugestões de upskill. Então a build mais barata para você usar com o seu Kaiser de Leão é bem barato mesmo, né? Só para vocês terem uma comparação, seria aí a 2-1-3-3. E o que você vai ganhar ou perder com a 2-1-3-3? Então a 2-1-3-3 você vai elevar a assistência do gold para 2 ataques, mais um ataque, então vai dar 3 ataques, então de 5 cai para 3, beleza? O ataque do Kaiser cai 15%, mas a gente meio que não conta tanto e a probabilidade fica bem baixa. Então é uma coisa assim que você não vai focar tanto no ataque básico do Kaiser. Você vai usar uma build focada mais na skill 2 dele, mas né? Só para dar um livrinho a mais aí para o Kaiser Madari, até para deixar no nível 1. Aqui também vai deixar no nível 1. Essa daqui é a skill que dá mais para skipar do Kaiser, já que ele só vai aumentar o dano dele. Seria assim, obviamente, 500% de multiplicador de dano. É um dano bem legal no nível máximo, mas se você está pensando em uma build de summons, aí essa da skill aqui, você só usaria ela para ativar os ataques extras dos summons, beleza? Essa daqui é a habilidade dele, que ele vai dar mais buffs, né? Ele vai ficar com 80% aí dos atributos do Kaiser, isso aí é bem legal também. E no caso, ele também poderá ficar, vai ficar aqui com seus skills level 3. E o que ele ganha com seus skills level 3, né? Ele vai causar 70% do dano físico nos seus tapas também. Ele vai aumentar o dano recebido em 3%, né? Que cada tapa que ele dá aumenta o dano recebido, que é 2%. Ele vai aumentar para 3% o debuff de aumento de dano, totalizando um teto de 15% também. Ele vai causar dano equivalente a 8% do HP máximo do inimigo quando ele dá aquele uivo, tá? Podendo ter um teto de no máximo 300% do ataque do nosso gold. E também, ele vai ter 85% de chance de probabilidade de fazer ataques extras por rodada. Então, dependendo de uma build que tem muitos summons, por exemplo, ele vai ter várias oportunidades de dar esses 85%. Então, você tá, sei lá, um saque, um MDM, é só opções OP, né? Então, ele vai ter várias vezes de ativar isso daqui. Mas, se for para um cano, vai ter vezes aí que ele vai dar aquela flopada no cano também. Vai ter vezes, sim, que ele vai dar assistência para o cano. Vai ter vezes, não. A única coisa que eu não consigo identificar seria para cada ataque do cano. Já que, muitas vezes, o ataque do fantasma do cano é considerado um ataque extra. Então, se o cano tá dando 4 ataques extras, seria equivalente a 4, literalmente, ataques extras mesmo. E não um ataque de 4 hits, saca? Então, não dá para saber se ele poderia retentar ativar novamente para cada ataque do cano consecutivo do fantasma. Isso aí, porque a gente só consegue testar ele no nível 5. Mas, se for assim, vai ficar muito mais fácil. Se for para cada ataque, ele tem uma probabilidade de ele ativar aí várias vezes os ataques extras, tá certo? Mas, também, parece que é para cada... Como posso dizer assim? Como ele não repete os ataques, então parece que é só para uma unidade, né? Então, é bem confuso essa parte que é referente ao do cano, que a interação dele com o cano é bem exótica, comparado às outras unidades invocadas do game. E, para fechar, a última skill aqui, nível 3, ele vai ter aqui, então, um buff de 7% e você poderá colocar até 4 unidades invocadas. Então, você daria aí 7, 14, 21, 28% de aumento de dano das unidades invocadas, caso você tenha 4 unidades invocadas. Lembrando que o fantasma do cano conta também, e como a gente não consegue ver os status, né? Que as unidades invocadas têm, a gente não consegue abrir aquela barrinha de atributos e buff, não sei se o fantasma recebe buff. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza, porque não dá para ter certeza mesmo, mostrando que realmente o fantasma foi buffado. Mas, no geral, já vai ter aí um buff inicial também, o cano, né? De 7% na hora que ele for invocado o fantasma, tá certo? Porque ele consegue buffar o fantasma, né? Estranhamente, ninguém mais consegue buffar o fantasma. Então, se você tiver 4 unidades invocadas ou mais, você vai ter 28% também. Além da recuperação de vida, é 30% do dano causado, né? Um vai recuperar a vida do outro, e o teto de 20% de shield extra, quando tiver com o PV no máximo, beleza? De cura excedente em shield. Então, essa é a build mais barata do Kaiser, uma build mesmo para brincar com ele com build de invocações, beleza? Que hoje não vejo que tem muito potencial no meta. Então, o Kaiser, para ficar mais legal mesmo, ficar mais danudo, aí a gente vai ter que dar uma elevada. A segunda sugestão é o 4-1-3-3. Essa primeira build é 7 livros, tá? Se você upar o ataque básico, se não upar, é 6 livros. A segunda é 4-1-3-3, que você vai gastar aí mais 3 livros no ataque básico. 3, não, 6 livros. Então, você vai ter um total de 12 upskill, upando o ataque básico dele aqui para o 4, para ele ter 4 assistências do gold, né? Com 50% de probabilidade, e um dano aumentado para 95%. Então, ele vai ficar com os mesmos status aqui, beleza? Só aqui que ele vai agora para um time de tapinha, por exemplo, já vai ficar viável, até mesmo para um build de Sasha, que não é legal jogar com a Sasha com ele. Mas vai que você coloca lá para jogar com a Sasha, o inimigo não coloca a Sasha. Dá para você usar aí com a build de tapinha, que ele vai ficar melhor aí já com a skill aqui no level 4, pelo menos, obviamente, o level 5 seria a melhor opção para caso usa build de Sasha e Artemis, beleza? Agora, subindo mais ainda, já para build de treinamento, beleza? O restante eu já... é só o par gradativamente, tá certo? O par aqui para nível 5, o par aqui para nível 4 e 5. Essas skills aqui realmente dá para skipar, mas vamos para build de treinamento mais barato, que é 4, 3, 4, 4. Então, você gastaria aí 21 livros e teria 3 de restituição, né? 3, 2 de restituição, você gastaria 19 livros. Aí você vai aumentar o dano dele aqui, né? De 80% vai para 320%, se eu não tiver errado o cálculo, 4 de 8, 8, 16, é 320%. Aqui você vai permanecendo com as assistências 4, 95% de dano, 50% de probabilidade. Aqui você já vai ter um buffzinho, né? Na skill nível 4, que o Kaiser vai... o gold, né? Vai dar 90% dos atributos, beleza? Ele vai causar 80% do dano físico. A skill nível 4 também vai melhorar a cura, né? Vai para 40% e o shield excedente, né? De cura vai para 25% e aqui ele já pega o teto de 5 buffs, né? Que você pode ter na sua equipe. Porém, o buff ainda não é o teto, é 8%. O teto é 10%, que é no level 5. Esse aí seria a build de treinamento mais barata para o Kaiser. E agora vamos para build de treinamento, uma skill nível 4 e duas nível 5. E aí é isso, galera. O que vocês vão ter aqui a mais no nível 5? Então, terão aqui 100% de chance de multiplicador de dano, 100% de chance não, né? 100% de multiplicador de dano, 60% de probabilidade e 5 ataques extras, né? Até 5 ataques extras. Aqui, você já vai ter o teto aí também de 5 ataques extras com o uivo, com as suas invocações. Vai pegar os mesmos atributos do Kaiser, né? Para dar PV, ataque, defesa, né? Para ter aí uma sobrevivência melhor também. E vai melhorar o dano dele com o uivo e com a patada. E aqui também vai melhorar a cura dele, né? Chegando aí a 50% da metade do dano causado, recupera em vida. Vai ter o buff máximo das invocações também, né? Podendo chegar até 50% de aumento de dano das invocações. E o Shield Jessica até 30%. Aqui, você vai depender do que você gostou de utilizar com ele. Obviamente, 515 é melhor, né? Mas para quem quer economizar livro e gastar, economizar aí 2, 3 livros. Aqui seria mais ideal você upar para build tapinha. Ah, você vai usar muita Sasha, você vai usar muito Artemis, você vai usar poucas unidades de invocação. Então, o melhor é o ataque básico dele, que você pode usar a Shun-MM e até mesmo o Ayolos, tá certo? Ah, aí você upa aqui o ataque básico e aí você deixa de upar esse daqui, né? Então fica 5154 para uma build mais focada no ataque básico. Uma build mais focada nas invocações, aí é 4155. Você vai buffar mais aí o dano das unidades invocadas, né? E o Gold aqui é interessante estar no nível 5, essa skill, porque vai dar a maior sobrevivência para o Gold e maior dano do Gold também. Então, o Gold usando seu ataque básico, usando seu uivo. Então, essa aqui é a skill que você vai ter o seu Gold forte. Então, mais ataque básico, mais tapinha e menos invocações. Upa o ataque básico nível 5, 5154. Ah, não vou usar tanto tapinha assim, vou ficar banindo o Sasha e tal. 4155 para você fazer uma build de invocações, que no momento nós temos tantas opções assim. Mas se você quer fazer um Kaiser mais fofã, mas que seja mais efetivo nas invocações, é essa skill aqui. E essa skill depois você vai aumentando, já que ela vai servir mais para aumentar o dano, não o dano ruim do Kaiser inicialmente, tá certo? Mas é a skill menos útil do Kaiser, beleza? Porque essa skill aqui, você também pode deixar um 4155, você tirando os ataques básicos do Kaiser e você fazendo literalmente uma build de invocações. Usando o Cannon, usando o Faraó, né? Que combina bastante aí o Faraó com o Orfeu, Faraó com o Sorrento, Faraó, Orfeu e Sorrento. Vai combater demais. E aí, ao invés de você usar ataque básico, você já tem aqueles dois de energia para sempre ficar usando essa skill aqui para as unidades invocadas atacarem e já sendo buffado também. Então tem essa aí, um 4155, que seria a build de invocação do Kaiser. Então essas são todas as sugestões que eu posso dizer aí para vocês, para o Kaiser no momento, para vocês se inspirarem em usar ele ou não, se esses upskills nenhum agradam a vocês, vocês podem esquipar e aguardar aí a próxima unidade ser revelada ou investir em algum personagem que você já tenha aí no game. Se você está pensando em pegar o Kaiser, comenta aí quais seriam os upskills que você está interessado em deixar ele upado e se você está querendo esquipar o Kaiser, comenta aí o que mais desmotiva você upar em o Kaiser, beleza? Vou ficando por aqui. Obviamente eu vou upar o Kaiser, ainda não sei como eu vou deixar ele. Estou pensando seriamente em um 3, um 3-3, talvez. Vamos refletir sobre isso até o lançamento, só para eu valorizar a restituição de até 3 upskills. Mas vamos ver como que ele vai se desempenhar nos duários galácticos caso eu encontre gameplay dele para refletir melhor. Mas aqui fica aí alguma sugestão de upskills para vocês verem se ele vai sair caro ou não. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho